Diga comigo bem forte assim ó A honra, a glória, a força e o louvor ao rei E levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus Amém? Você pode aplaudir e dar um prazer E sem gravações Gravações Eu te agradeço, Deus, não se lembrar de mim Eu quero ter um favor e quem me faz crescer Eu vim pela fé e não acima Eu não paro, eu não sei, Deus, não se lembra de mim Pode tomar a cena, ei Eu te agradeço, Deus, não se lembra de mim Eu quero ter um favor e quem me faz crescer Eu vim pela fé e não acima Eu não paro, eu não sei, Deus, não se lembra de mim Você mudou a minha história O interesse de ninguém, eu podia ir a imagine Você é o creditor e isso é tudo Só rio pra você Eu sou o direito da aula, a glória, a força e o louvor ao rei E levantar das minhas mãos é pra dizer Eu te pertenço Eu te pertenço Eu te agradeço Deus e Deus é certo Não deve chamar por ele Nem me desanimar E como aquela mãe Que não desistiu Você não se esqueceu Você mudou A minha história Pensei em ninguém Um dia em magia Você acreditou E isso é tudo Só lhe pra você Mas todo mundo Amor 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 E eu levantar Nas viagens É pra ti Você mudou Você mudou A minha história Eu te pertenço Eu te pertenço Eu te pertenço Eu te pertenço E eu te pertenço Eu te pertenço Eu te pertenço Eu te pertenço Que te merece Cante bem forte Você mudou A minha história Me fez o que ninguém Podia imaginar Você acreditou Isso é tudo Só vivo pra você Não solta o mundo, não A honra A glória A força E o louvor E o levantar Das minhas mãos É prazer Que te pertenço Meu amor Eu não sei como é que você começou esse ano de 2016 E não sei como é que muitos estão terminando o ano Um ano muito difícil De muitas lutas E alguns pensam em desistir Depois de tantas lutas É normal que alguns naufraguem Mas eu vim aqui trazer uma palavra de esperança Eu vou avançar Quantos vão avançar em nome de Jesus? Eu vou crescer Fala comigo bem forte Eu vou avançar Eu vou avançar Amém, eu vou avançar Por isso Eu vou avançar Eu vou avançar Amém. 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 Só que não é concerto, ele pode não. Vou avançar, não esquecer Ninguém vai te perder Eu afeto em Deus Eu afeto em Deus Eu vou avançar, não esquecer Ninguém vai te perder Eu afeto em Deus Eu afeto em Deus Só igreja cantar, não adorça Vou avançar, não esquecer Ninguém vai te perder Eu afeto em Deus Eu afeto em Deus Eu vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai te perder Meu alma é Cristo Meu alma é Cristo Eu afeto em Deus Pode ser de aqler Eu afeto em Deus do dia.